Meu nome é Pedro Ricardo Mendes, sou técnico do marketing digital. É dizer que o workshop está a ser uma oportunidade muito interessante para conseguir assimilar mais conhecimento daquilo que é a área do marketing digital, aprendendo com o próprio dono do marketing 360 graus. Convido a todas as empresas, a todas as PMEs, para que abracem a iniciativa, para que levem o assunto do marketing digital como algo feito. Se está no momento atual que estamos passando por uma crise, eu penso que é um momento oportuno para usarmos as ferramentas do marketing digital para economizar aquilo que é o orçamento, aquilo que é o valor em termos de publicidade, em termos de comunicação. O marketing digital já oferece essas plataformas, algumas plataformas grátis, oferece essas vantagens histórias em termos de comunicação cultural, em termos de medição entre métricas, em termos de maior autência cultural. Então, uma área digital é algo fantástico, é algo cool, uma agência cultural. E para as PMEs, eu penso que vai ser um grande salto, uma grande necessidade. Obrigado.